Cabelo 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 Mês 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 Leva 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 Fraco 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 Porta 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 Par 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 Teto 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 Golp 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 Nonr 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 Nosh Nosr 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 Cabelo Cabelo Mês Nenhum Mês Mês Leva Leva Praca Praca Draco об Porta Porta Par Par Teto Teto Golpe Golpe Número Número Nós Nós Juste 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 Sim 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 Ótimo 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 Sem 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 Deslizar 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 Laranja 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 Família 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 Seguro 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 Sultrar 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 Justo Justo Sim Sim Ótimo Ótimo Carne Carne Sem Sem Deslizar Deslizar Laranja Laranja Família Família Seguro Seguro Sultrar 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 Puxar 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 Abrir 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 Fogão 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 Luta 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 Comprar 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 Banho 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 Buané Buané Muitos 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 Viver 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 Inverno 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 Puxar Puxar Abrir Abrir Fogão Fogão Luta 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 Comprar Comprar Banho 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 Buané 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 Muitos 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 Viver Viver Inverno 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 Lento 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 Estrela, 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 estrela. Carta, 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 carta. Carta, terra. Terra, terra, terra. Fazenda, fazenda, fazenda. Fazenda. Amanhã. 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 Difícil. 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 Espalho. 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 Mas. 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 Sombrio. 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 Lento. Lento. Estrela. Estrela. Carta. 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 Amanhã Difícil Difícil Espelho Espelho Mas Mas Sombrio Sombrio Seco 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 Ouvir 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 Brinquedo 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 Navio 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 Rio 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 Branco 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 Il 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 Cozinha 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 Neve Tiro 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 Seco Seco Ouvir Ouvir Brinquedo Brinquedo Navio Navio Rio Rio Branco Branco Il Il Cozinha 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 Neve Neve Tiro 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 Arquiris 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 Cobertura 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 Galinha 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pai 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 Acampamento 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 Maia Maia Meia Meia Igreja 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 Trabalho 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 Vista 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 Arquiris Arquiris Cobertura 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 Galinha Galinha Eu vou Eu vou Pai 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 Acampamento Acampamento Meia Meia Igreja 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 Trabalho 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 Pai Vista Pai 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 Suéter 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 Início 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 Mil 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 Tooth von Tooth von Tooth von Tooth von Enel 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 Último 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 Coração 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 Refeição 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 Mover 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 Porco Porco Suéter Suéter Início Início Mil Mil Tulfon Tulfon Anel Anel Ultim Ultim Coração Coração Refeição Refeição Mover Mover Senhor 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Cama 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 Suave 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 Excelente 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 Livro 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 Visita 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 Fresco 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 Calça 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 Senhor Senhor Lugar Colocar Lugar Colocar Cama 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 Entre 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 Suave Suave Excelente 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 Fresco Calça Calça Pauzinho 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 Arroz Erros 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 Ocultas 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 Empurras 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 Gato 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 Sal 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 Deus 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 Bicicleta 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 Futebol Futebol Giscera 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 Erros Giscera Sal 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 Deus 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 Bicicleta 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 Son 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 LIMITAR 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 DEBAIXO 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 CÂMARA 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 LINDO 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 CHAPÉU Chapeu Saia Saia Escova 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 Antes 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 Sonho Sonho Ontem Ontem Limitar Limitar Debaixo Debaixo Câmara Câmara Lindo Lindo Chapéu Chapéu Escova Escova Antes Antes Motor 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 Machucar 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 Fácil 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 Famoso 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 I I I I Dizer 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 Suco 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 Vacho 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 De volta De volta De volta De volta De volta Templo 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 Motor 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 Machucar 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 Fácil 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 Suco Baixo Baixo De volta De volta Templo Templo Esqueço 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 Irmão 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 Período Férias Período Férias Período Férias Deve 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 Seu 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 Bonita 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 Despert baik Despertai Despertais Despertais Despertai Despertais Despertais Bebê 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 Esqueço Esqueço Irmão Irmão Período de férias Período de férias Deve Deve Seu Seu Esperar Esperar Bonita Bonita Despertar Despertar Largo 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 Bebê Bebê Camisa 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 Pais 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 Registro 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 Sveir 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 Luva 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 Deixei 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 História 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 Eu 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 Café De manhã Café De manhã Café De manhã Café De manhã Estação 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 Camisa Camisa Peixe Registro Cheveiro Cheveiro Luva Deixei Deixei História História Eu Eu Café da manhã Café da manhã Estação Estação Barato 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 De 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 Tipo 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 Todos 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 Chegad Chegad Chegar Chegar Desenhar 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 Preto 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 Tock 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 Love you Love you Love you Love you Bola 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 Barato 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 De De Tipo Tipo Todos 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 Chegar Chegar Desenhar 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 Preto Preto Tock Tock Lábio Lábio Bola 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 Medal De Exercício 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 Posso, 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 esvaziar, esvaziar, esvaziar. Esvaziar, esvaziar, esvaziar. Forte, 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 forte. Forte, forte, forte. Festa, festa, festa. Vegetal, vegetal. Vegetal Chão 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 Leste 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Doces 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 Exercício Exercício Posso Posso Esvaziar 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 Vegetal Chão Chão Leste Leste Jardim zoológico Jardim zoológico Doces Doces Frequentemente 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 Forma 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 Maravilha 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 Mosca 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 Maravilha 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 Avó Avô 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 Caminhão 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 Feliz 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 Escrever 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 Clima 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 Frequentemente Frequentemente Forma Forma Maravilha 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 Mosca Mosca Padre Padre Avô Avô Caminhão Caminhão Feliz 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 Escrever 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 Clima Clima Cava 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Dormir 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 Esperança 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 Fogo 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 Barco 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 Maio 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 Diário Diario Diário 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 Dente 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 Perdês 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 Cava Cava Por sorte Por sorte Dormir Dormir Esperança Esperança Fogo Fogo Barco Barco Meio 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 Diário Diário Dente Dente Perdês 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 Leve 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 Azul 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 Rompas 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 De outros De outros Diversão 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 Tambor 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 Hoje 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 Pássaro 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 Errado 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 Perigoso 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 Leve Leve Azul Azul Rompas Rompas De outros De outros Diversão Diversão Tambor Tambor Hoje 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 Pássaro Pássaro Errado 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 Perigoso 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 Naquela 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 Mulheres Caminho 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 Ovalha 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 Saltar 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 Tigre 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 Topo 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 Cozinhar 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 Mej 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 Mar 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 Naquela Naquela Mulheres 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 Caminho Caminho Ovalho 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 Topo Cozinhar Cozinhar Mãe Mãe Mar Mar Cheiro Cavalo 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 Cantares 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 Presente 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 Balão 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 Canto 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 Quer 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 Pausa 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 Rico 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 Gritar 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 Cheiro Cheiro Cavalo Cavalo Cantar Cantar Presente Presente Balão Balão Canto Canto Quer Quer Pausa Pausa Rico Rico Gritar Gritar Velozes 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 Ela 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 Era 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 Olavo 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 Gentil 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 Chuva 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 Rosa 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 Estúpido 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 Classe 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 Bell Ela Era Era Olavo Olavo Gentil Gentil Chuva Chuva Rosa Rosa Estúpido Estúpido Classe Brilhante Brilhante Queijo 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 Sujo 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 Aguarde 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 Araia 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 Metro Metro Metvo Cowe 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 Mapa 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 Prazer 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 Mudança 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 Novamente 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 Queijo Queijo Sujo Sujo Aguarde Aguarde Areia Areia Meteor 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 Cabeça Cabeça Mapa Mapa Prazer 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 Mudança 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 Novamente Novamente Idio Idiota 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 Rei 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 Jogos 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 Senhora 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 Foguete 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 Cadeira 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 Corredor 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 Conhecer 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 Livre 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 Rosa 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 Idiota Idiota Rei Jogos 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 Senhora Senhora Foguete Foguete Cadeira Cadeira Corredor Corredor Conhecer 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 Com fome, com fome, com fome, açúcar, 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 verão. Verão, 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 sorriso, 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 sorriso. Através. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Café. 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 Colega de classe. Vejo. 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 Fino. 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 Conforme. Com fome. Açúcar. Açúcar. Verão. Verão. Sorriso. 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 Através. Através. Em linha Rita. Rita. Em linha Rita. Café. Café. Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Vejo. Vejo. Finum. Finum. Fino. Pescoço. 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 Comum. Como Encontrar 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 Filha 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 Abaixo 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 Mesmo 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 Ano 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 Ceia 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 Cinzento 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 Milhão 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 Pescoço Pescoço Como Como Encontrar Encontrar Filha Filha Abaixo Abaixo Mesmo Mesmo Ano Ano Ceia Ceia Cinzento Cinzento Milhão Milhão Dominaria 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 Equipe 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 Pessoas 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 Apreciar 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 Ler 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 Corpo 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 Onze 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 Cortar 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 Luminária Luminária Equipe Equipe Cedo 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 Pessoas Pessoas Sopa Sopa Apreciar 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 Ler Ler Corpo 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 Onze 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 Cortar 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 Profundo Profundo Somente 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 Gastar 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 Braço 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 Apagador 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 Cidade 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 Tia 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 Mão 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 Gelo 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 De praia De praia De praia De praia Profundo Profundo Somente Somente A Gelo Hora Apagador Apagador Cidade Cidade Tia Tia Mão Gelo Gelo De praia De praia Menina 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 Taxi 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 En 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 Snorita 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 Nota 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 Pensar Passeio 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 Metade 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 Pontapé 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 Esta Esta Noite Esta Noite Esta Noite Esta Noite Menina Menina Taxi 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 NOTA PENSAR PENSAR PASSEO PASSEO METADE METADE PONTAPÉ PONTAPÉ ESTA NOITE ESTA NOITE CHANTAR 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 CUIDADO 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 VER OCUPADO 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 BUTÃO 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 OLHO Olho Biblioteca Tarde 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 Escritório 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Chantar Chantar Cuidado Cuidado Ver Ver Ocupado 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 Biblioteca Biblioteca Tarde 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 Escritório Escritório Duas vezes Duas vezes Duas vezes 2x Minuto 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 Grama Grama Curs Curs Mangueira 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 Casaco 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 Aldeia Aldeia Tampa 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 Irmã 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 Mandar Leão 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 Minuto 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 Grama Grama Curso 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 Mangueira 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 Casaco Casaco Aldeia 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 Tampa Tampa Irmã Irmã Mandar 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 Leão 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 Pared 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 Manteiga 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 Tamanho 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras NOVO 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 CHAN 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 DEDO 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 QUAL 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 LUA 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 TIER 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 Fazer compras Fazer compras Novo Novo Chá Chá Dedo Dedo Qual Qual Lua Lua Ter Ter Bravo 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 Caneta 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 Montanha 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 FACTO 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 GRAVATA 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 SON 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 APARTAMENTO 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 FIC 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 ESQUERDA 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM BRAVO BRAVO CANETA 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 MONTANHA 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 FACTO 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 GRAVATA 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 SON 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 APARTAMENTO 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 FIC 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 ESQUERDA 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM BOLO 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 Trazer 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 Ar 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 Uva 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 Estrada 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 Arrégua 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 Peça 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 Salava 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 Sobre Bolo Bolo Qualquer Qualquer Trazer Trazer Ar Ar Uva Uva Estrada Estrada Arrégua Arrégua Peça Peça Salada Salada Sobre Sobre Compreendo 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 Semana 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 Pronto 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 Interruptor 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 Cansado 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 Fora 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 Tigela 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 Construir 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Leite 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 Compreendo Compreendo Semana Semana Pronto Pronto Interruptor Interruptor Cansado Cansado Fora 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 Tigela 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 Construir 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 Fumaça 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 Leite Leite Amarelo 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 Polícia 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 Usar 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 Portão 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 Banco 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 Enviar 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 Pão 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 Pressa 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 Flor 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 Pugas 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 Amarelo 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 Polícia 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 Usar 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 Portão Portão Banco 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 Pressa Flor Pogás Pogás Folha 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 Ainda 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 Que? 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 Então 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 Então, balanço, 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 oeste, oeste, oeste. Oeste, oeste, carimbo, 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 tubo, 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 centro, 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 sempre. 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 Folha. Folha. Ainda. Ainda. Que? Que? Então. Então. Balanço. Balanço. Oeste. 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 Sempre Sempre Lugaz 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 Depois lê Depois lê Depois lê Depois lê Trabalhos 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 Acontecer 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 Segue 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 Lavo 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 Vapor 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 Me Ves Popt 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 Cópia De Cópia De Cópia De Cópia De Lugaz Lugaz Popt Depois dê Depois dê Puis dê Trabalhos 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 Acontecer Acontecer Segue Segue Lavo Lavo Vapor Vapor Me vês Me vês Pop Pop Copia de Copia de Tênis 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 Bergar 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 Maio 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 Venha 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 Você 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 Patim 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 Queimar 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 Don 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 Gosto 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 Isto Isto Tênis Tênis Pergar Pergar Maio Maio Venha Venha Você Você Patinho Queimar Queimar Dom Dom Gosto Gosto Isto Isto Sapato 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 Nadar 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 Conduzir O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Quieto 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 Amor 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 Dinheiro 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 Junte-se 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 Cor 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 Página 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 Sapato Sapato Nadar Nadar Conduzir Conduzir O suficiente O suficiente Quieto Quieto Amor 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 Dinheiro 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 Junte-se Junte-se Cor 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 Página 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 Lago 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 Vem 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 Ilha 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 Darf 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 Guarda-chuva flu Guarda-chuva Cu 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 Prata 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 Sibonets 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Viagem 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 Lago Lago Vem Vem Ilha Ilha Garfo Garfo Guarda-chuva Guarda-chuva Clube Clube Prata 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 Sibonets Sibonets Ao longo Ao longo Viagem Viagem Fruta 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 Como 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 Pequenum 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 Tomats 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 Narrafa 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 Dirigir 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 Faca 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 Coisa 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 Lição 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 Meçã. 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 Fruta. Fruta. Como. Como. Pequeno. Pequeno. Tomate. Tomate. Garrafa. Garrafa. Dirigir. Dirigir. Faca. Faca. Coisa. Coisa. Lição. Lição. Maçã. Maçã. Lá. 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 Responda. 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 Alto. 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 Alto Friado 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 Lista 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 Linha 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 Cheio 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 Vidro 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 Morrer 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 Próximo 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 Lá 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 Alto 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 Friado 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 Vista Lista 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 Linha 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 Morrer Morrer Próximo Próximo Boa 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 Dança 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 Estranho 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 Castanho 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 Outono Outono Creme 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 VENDER 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 RAPIDES 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 Avião Enfermeira 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 Boa Boa Dança Dança Estranho Estranho Castanho Castanho Otono Otono Creme Creme Vender Vender Rapidez Rapidez Avião Avião Enfermeira Enfermeira Morto 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 Triste 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 Comida 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 Madeira 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 Pesado 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 Postar 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 Por 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 Perna 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 Placa 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 Perna 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 Triste Triste Comida 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 Madeira Madeira Pesado 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 Perna Placa Placa Pera Pera Surpresa 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 Ampla 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 Prato 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 Blitz 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 Cassete 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 Velho 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 Poucos 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 Aprender 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 Morango 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 Surpresa Surpresa Ampla 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 Prato Prato Belhece Belhece Bebida Bebida Cassete Cassete Velho Velho Poucos Poucos Aprender Aprender Morango Morango Com 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 País 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 Bastão 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 Exposição 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 Norte 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 Assento 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 Tchau 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 Muito D Muito D Muito D Muito D Desperdício 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 Boço 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 Com Com País País Bastão Bastão Exposição Exposição Norte Norte Assento 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 Tchau Tchau Muito D Muito D Desperdício 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 JURDIN MOEDA 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 ÁRVORA 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 NEGRAU 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 JOVEM 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 RELÓGIO 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 ATÉ ATÉ UM RECADO UM RECADO UM RECADO UM RECADO UM RECADO DUCÍ 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 TERMINÁ 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 Moeda Moeda Árvore Árvore Degrau Degrau Jovem Jovem Relógio Relógio Até Até Mercado Mercado Do que? Do que? Terminar Terminar Espaço 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 Plantar 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 Fechar 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 Piscina 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 Seir 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 Ouro 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 Agora 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 Porquê 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 Alguns 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 Corre 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 Espaço Espaço Plantar 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 Fechar Fechar Piscina Piscina Sair Sair Ouro Ouro Agora 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 Porquê 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 Alguns 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 Corre 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 Ouro Ouro Falre X Verso Os Balne unseen projects Calendário Louco 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 Impressão 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 Experimentar 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 Excitar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Selva 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 Quente Quint 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 Alta Alta Calendário Calendário Louco Louco Impressão Experimentar Experimentar Excitar Excitar Com licença Com licença Selva Selva Quente Quente Virar Virar Nome 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 Desculpa Recioso 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 Restaurante 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 Greve Costumeiro 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 Gostar 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 Violino 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 Copo 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 Dia 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 Nome 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 Desculpa Desculpa Recioso Recioso Restaurante Restaurante Greve Greve Costumeiro 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 Copo, copo, dia, dia, tempestade, 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 cenário, cidade, 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 CIDADE RETORNA PICNIC 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 GROSSO 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 PINHO 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 VIOLÃO 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 PINTURA 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 PINHTURA Vestem 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 Tempestade Tempestade Cenário Cidade Cidade Retorna Retorna Piquenique Piquenique Grosso Grosso Pinho Pinho Violão Violão Pintura Pintura Vestem Vestem Casar 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 Faz 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 Falar 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 Baneca Baneca Primavera 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 Repetir-se 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 Mundo 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 Rir 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 Tempo 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 Casar Casar Faz Faz Falar 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 Círculo 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 Boneca Boneca Primavera 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 Repetir 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 Mundo Mundo Rir 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 Tempo 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 Pegue 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 Faço 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 Vermelho 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 Pato 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 Quiluroso 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 Bolsa 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 Obrigado 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 Ponto 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 Paz 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 Pega 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 Faço Faço Pato Vermelho 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 Pato 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 Quiluroso 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 Bolsa 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 Obrigado 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 Pão 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 Ponto 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 Descansar 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 Casa 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 Kulkar 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 Frente 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 Concertar Concertar Cesta 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 Ponte 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 Vela 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 Assim 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 Manter 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 Descansar Descansar Casa 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 Colocar Colocar Frente Frente Concertar 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 Vela. Assim. Assim. Manter. Manter. Do. 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 Vai. 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 Encontro. 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 Shave. 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 Encontro. 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 Frio. 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 Grupo. 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 Também. Tembaai. 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 Tew. 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 Tio Ombro 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 Du Du Vai Vai Encontro Encontro Chave Chave Metavon Metavon Frio Frio Grupo Grupo Também Também Tio Tio Ombro Ombro Muito 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 Amiga 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 Volta 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 Escolher 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 Vestir 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 Fora 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 Lavar 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 Uralha 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 Azir 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 Médico 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 Volta 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 Escolher 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 Vestir Vestir Fora 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 Fazer Médico Médico Exemplo 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 Tocar 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 Óleo 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 Ó Ó Ó Ó Óleo 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 Fim Fim Caso 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 Bem-vinda 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 Juntos 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 Exemplo Exemplo Tocar Tocar Óleo Óleo Ó Ó Ódio Ódio Caminhava Caminhava Fim 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 Caso 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 Bem-vinda 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 Juntos Juntos Crescer 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 Lançar 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 mentira 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 contar 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 estar 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 Serviço 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Viado 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 Ovo Ovo Fita 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 Crescer 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 Lançar 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 Mentira Mentira Contar 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 Estar 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 Serviço Serviço Contar Com sede Contar Concetto Tparento Contar 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 Fita Folha 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 Porquê? 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 Cruz 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 Filho 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 Discar 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 Haja 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 Genela 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 Mesa 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 Sentir 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 Cofinho 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 Folha Folha Porquê? Porquê? Cruz Cruz Filho Discar Discar Haja Haja Genela Genela Mesa Mesa Sentir Sentir Colfinho Colfinho Mate Mate Mat 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 Weża 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 Vaca 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 Banulho 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 Acima 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 Perto 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 Joelho 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 Trem 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 Endereço 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 Rainha 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 Mate Mate Veja Veja Vaca Vaca Banulho Banulho Acima Acima Perto Perto Joelho Joelho Trem Trem Endereço 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 Rainha Rainha Molhado 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 Rápido 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 Doce 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 Caixa 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 Borda 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 Longo 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 Rua 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 Alto 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 A A A A A Rua 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 Temerço Rua Temerço Complete wieder Rápido. Doce. Doce. Caixa. Caixa. Borda. Borda. Longo. Longo. Rua. Rua. Alto. Alto. A. Por allí. Por allí. Banco. 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 Tinta. 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 Agua. Agua. Água. Água. Introduzir. 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 Março. 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 Sino. 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 Nariz. 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 Loja. Loja. Loja Loja Sul 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 Palavra 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 Banco Banco Tinta Tinta Água Água Introduzir Introduzir Março Março Sino Sino Nariz Nariz Loja Loja Sul 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 Palavra 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 Escola 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 Mau 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 Transportar Tras Transportar 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 Em breve Em breve Homem Televisão 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 Importam 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 Dicionário 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 Questão 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 Buraco 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 Escola Escola Mau 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 Transportar Transportar Em breve Em breve Em breve Homem 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 Televisão 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 Importam 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 Dicionário Dicionário Comer 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 Quando, 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 grande, 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 passar, passar. Passar, passar, passar. Devo, 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 dar, dar lembrar 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 tornar-se 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 Guerra Comer Comer Só Só Quando Quando Grande Grande Passar Passar Devo Devo Dar Dar Lembrar Lembrar Tornar-se Tornar-se Guerra Guerra Tulipa 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 Verde 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 Hora 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 Quadrado 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 Culher Colher 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 Manhã 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 Pedra 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 Criança 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 Ganhar 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 Dólar 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 Tulipa Tulipa Verde Verde Hora 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 Quadrado 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 Colher Colher Manhã Manhã Pedra 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 Criança 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 Ganhar 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 Dólar 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 Computador 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 Vento 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 Aeroporto 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 Pé 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 Caminhar 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 Vé 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 Mélão 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 melão não 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 olá 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 vanda 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 computador computador vento vento aeroporto aeroporto pé pé caminhar 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 não 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 olá 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 vanda vanda cortina 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 POPEL NUNCA 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 QUEM 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 PARA 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 ELS 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 PRIMO 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 TEMPORADA 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 OSSO 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 NOITE 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 CORTINA CORTINA POPEL POPEL NUNCA 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 Eles Primo Primo Temporada Temporada Osso Osso Noite Noite Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Nuvem 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 Notícia 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 Urso 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 Longe 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 Preench Batida 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 Bandeira 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 Geroto 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 Atrás 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 Para dentro Para dentro Nuvem Nuvem Notícia Notícia Urso Urso Longe 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 Preencher Preencher Batida Batida Bandeira 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 Garoto 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 Atrás 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 Boca 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 Certo 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 Contagem 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 Gordura 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 Ise 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 Ensinar 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 Aqui 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 Sala 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 Socorro 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 Lápis 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 Boca Boca Certo Certo Contagem Contagem Gordura Gordura IC IC Ensinar Ensinar Aqui Aqui Sala Sala Socorro Socorro Lápis Lápis Batata 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 Conversa 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 Campo 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 Colina 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 Conhecer 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 Almoço 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 Aniversário 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 Doente 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 Música 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 Gis 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 Batata Batata Conversa Conversa Campo Campo Colina Colina Conhecer Conhecer Almoço Almoço Aniversário Aniversário Doente Doente Música 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 Gis 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 Estude 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 Frango 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 Cão 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 Ônibus 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 Soro Soro Choro Choro Prática 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 Pergunte 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 Escalar 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 Ponto 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 Estude 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 Precisar Precisar Frango Frango Cão 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 Prática Pergunte-se Pergunte-se Escalar Escalar Ponto 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 Nicolar Ponto Tchau, tchau.